Qual garoto ou garota não curta isso aqui, ó? Manobras radicais impensadas. No skate. Ou então, nos patins. Mas afinal, o que essa galera tem a ver com as Olimpíadas Rio 2016? Tem tudo a ver. O comitê Rio 2016 colocou no ar o ano passado um portal para inscrição de voluntários. E é obrigatório dois requisitos. Conhecer o hip hop e fazer manobras aéreas. Não deu outra. A audição lotou. Essa área do hip hop, a dança de rua, está se divulgando muito, principalmente no Rio de Janeiro. E é mais uma linguagem que a gente está trazendo para dentro das cerimônias. A gente nunca sabe o que esperar deles, né? Será que o povo brasileiro, nós brasileiros, temos uma tradição com patins? E temos. Ao todo, serão 12 mil escolhidos para os dois eventos, abertura e encerramento. A galera não se importou nem um pouquinho em esperar um bom tempo, em fazer cadastro, tirar fotos. Tudo se tornou uma grande festa. Tinha pessoas de vários níveis na patinação aqui. Desde o mais iniciantes, a galera mais profis. Foi uma audição que abraçava todo mundo. Quem sabia muito, quem estava aprendendo. Eu ando, na verdade, com qualquer coisa. Skate, patins, bicicleta. Eu gosto muito de esporte. Vai descendo a rodada. 3, 4, 5, 6. O pessoal dança pra caramba. Eu acho que o nosso Brasil é um país de ritmos, é um país de talento. Eu esperava exatamente o que aconteceu. Um super astral, uma alegria contagiante. Uma vontade de que tudo dê muito certo nessa cerimônia incrível. Rio 2016. Estamos também na torcida. Um super astral... Redação... Um super astral.